Bom trabalho, galera, olha aí Minha Shed 62, da Du Nossa, que placa, hein? Isso aí, segunda plaquinha aí, ó Quinta-feira 17 de agosto, 2023, olha lá Coisa linda, gente, que coisa linda Peguei um de 59 agora no Shed aí E agora na Shed 62, hein? Maravilha, gente Finesse é Finesse, né? Linha fina, isca pequena Isca desce aonde tem que descer Trabalha do jeito que tem que trabalhar E o resultado Essa maravilha aí, ó Olha que nave Vai lá E o quintal, o quintalzão tá Tá on, hein? Vou tentar mostrar aqui A Shed lá dentro aí, ó Que peixe lindo Olha aí, galera Shed 62, hein? Tá bom ou não? Olha que placa Medir aqui rapidinho Já libera, hein? Ó, o primeiro deu 59 Esse peixe aqui tá dando 57 57 De azulão De azulão Show Vamos lá Líder ok Tudo certinho, ó Aqui, galera Linhazinha aqui Quatro fios, né? Isso daqui acho que é uma 12 14 libras 12 libras Bem fininha Líder 12 libras Pra quê? Pra ela descer Corta bem a água, né? Trabalhinho